Olá pessoal, o assunto deste episódio é bastante polêmico, é um problema que eu enfrento há muito tempo, ele é um preâmbulo de uma live que a gente vai fazer, se você estiver assistindo no futuro, foi o comitê de Gemud 8, onde nós vamos falar sobre platform teams, sobre cultura de engenharia de plataforma no aspecto geral, desde performance, construção dos times, formatos, necessidades, etc. E há muito tempo que eu enfrento um problema das pessoas usarem o sistema para burlar o próprio sistema. Eu escrevi esse artigo aqui há 15 anos atrás, onde as pessoas já usavam a frase não existe em bala de prata, que foi cunhada pelo Fred Brooks há muito tempo, um escritor bastante famoso da nossa área. Se você não leu The Mythical Man of, é um livro fantástico dele, leia na sequência, porque é um livro que tem seus 40 anos, mais de 40 anos inclusive, e um livro parece que foi escrito hoje. Quando você vê essa frase, não existe bala de prata, foi para enfrentar um dos dois extremos que eu vou falar para vocês. Um dos extremos, as pessoas, até como uma medida de autopreservação, elas querem padronizar sempre toda a stack. Então sempre o mesmo framework, as mesmas linguagens, de preferência o mesmo banco de dados, e que tudo seja no banco de dados, enfim. Ela sempre quer fechar uma caixinha e que nada vem que não esteja naquela caixinha. E isso impacta muito as discussões sobre plataforma que a gente tem hoje em dia. O outro extremo são aquelas pessoas que saiu uma grande novidade. Bom, Go já é legado, agora é Rust, que é bacana. Elas sempre vão colocando novas ferramentas na stack. Cada projeto, às vezes até cada sprint, tem uma novidade ali em termos de ferramenta, de aprendizado. Só que quando você olha para esses dois extremos, um dos extremos é uma medida de autoproteção. Pega um cara de infra, que precisa cada vez pela complexidade no ciclo de vida do produto, porque tem que lembrar que não é só o deploy, não é só colocar lá, tem toda a operação, tem como é que eu vou fazer um on-call, eu preciso de especialistas, acionar especialistas que saibam fazer um troubleshooting rápido. E muitas vezes você precisa ter especialistas, muitas vezes não, quase sempre, que mergulham, que saibam muito como instrumentar aquelas aplicações, como configurar a observabilidade, enfim. Quando você olha para o todo, é muito maior do que a soma das partes. E você tem o outro extremo. A frase, não existem balas de pratas, foi para enfrentar esse primeiro extremo, que as pessoas querem fechar e não querem encontrar novas soluções para tipos de problemas, inclusive novos. Já caminhando para outro extremo, às vezes é muita irresponsabilidade, quando você não faz essa análise completa e entende todos os impactos de colocar uma nova tecnologia dentro daquele outro ecossistema. E o que é que eu comecei a perceber? Toda vez que eu levava uma solução para resolver um determinado problema, imagina um problema de busca textual. A gente tem balas de pratas para isso. Elast Search é a primeira que vem à mente. A AWS já fez o fork dela, a Open Search lá. Por quê? Para aquele monstro específico, aí a gente volta à origem da frase. A frase vem daquele modelo de ficção, onde a bala de prata mata um lobisomem, mata alguns monstros específicos, mas não funciona no vampiro, por exemplo. Você precisa de outras armas, estaca no peito, etc. Então, eu gosto de reformular essa frase e dizer, existem sim balas de prata desde que elas matem o monstro certo. E eu comecei a perceber, as pessoas usavam a frase para evitar uma nova solução. Então, se esse problema requer o uso do Elast Search, mas ele não está padronizado na empresa, a bala de prata ela existe, o monstro foi localizado, mas muitas vezes as pessoas que estão naquele extremo de fechar tudo vão dizer, não existe bala de prata, para tentar justificar argumentos da autoproteção que eles fizeram. Então, não tem uma fórmula mágica também. O grande equilíbrio aqui é você olhar para os dois extremos, fazer essa análise completa, quais são os impactos de colocar, curva de aprendizado, vou treinar as pessoas. Recentemente, eu tive um caso curioso da empresa, por ter um contrato bom, mas não exclusivo com a AWS, o time de engenharia resolveu padronizar tudo. Então, a empresa, ao invés de usar o GitHub, que é uma bala de prata, resolveu utilizar e fragmentar o ambiente em várias ferramentas, desde que todas sejam da stack da AWS, por uma simples questão daquele grupo que quer se preservar, se proteger com poucos especialistas, etc. Existem alguns cenários, como pegar o próprio exemplo da Cloud. Quando a gente pensa em Cloud, inicialmente vê as três maiores ali na frente, sem desmerecer as outras, mas GCP, Azure e AWS reinam ali absoluto na liderança. E muitas vezes, a não ser que você tenha um contrato comercial muito específico, que precisa de uma certa exclusividade devido a esse contrato, não faz sentido você não usar as três clouds, porque cada uma delas vai ter a sua bala de prato para determinados assuntos. Vou pegar um exemplo, que a gente poderia passar o dia aqui falando ou discutindo. O GCP, Big Query, já venceu essa corrida há muito tempo. Ele tem a melhor ferramenta do mercado para aquele determinado conceito de utilização. Ou seja, aquele monstro já foi localizado e tem uma ferramenta muito boa. Por que eu não vou usar aquela ferramenta só porque eu tenho um grande contrato com Azure, por exemplo? Eu sei que existem muitos critérios para a gente avaliar, mas os dois extremos são perigosos. Eu me fechar totalmente ou eu abrir todo o ecossistema para qualquer ferramenta tem os seus reversos e tem os seus problemas. E mais uma vez, o segredo aqui é o equilíbrio. É como é que a gente vai fazer essa análise para encontrar dentro dos inputs que são conhecidos. Tentar encontrar qual é, primeiro, localizar o monstro para descobrir qual a bala de prata adequada. Ou, na verdade, a arma adequada. A bala de prata é só uma delas. Então, assistam o episódio do Comitê de Gemode, que a gente vai levar muito dessas polêmicas para lá.